Temos uma injustiça milenar contra o nosso espírito. Temos o corpo na cama e o espírito que se arruma. Quando há repousos especificamente espirituais, para mim, por exemplo, a natureza. Eu posso estar cansado como estiver. Em contato com a natureza, eu repouso imediatamente. As artes em geral, a música e a dança em particular. Ele sempre trazia depois das madrugadas, poesias, orações que ele compunha e, às vezes, cartas que ele mandava. Ele disse, olha, Marcelo, quando então é noite de lua, então a claridade da lua penetra através da minha janela. E eu perguntei, o que é que o senhor faz, então? Ah, o que eu faço? Eu danço. Eu danço. Danço como louvação ao Criador e Pai. De toda a conferência, o que eu me recordo é de uma imagem que eu reputo extraordinária e revela muito a alma de Dom Heraldeira. Ele disse que não gostava das velas artificiais. Há velas normais, cera ou outra coisa. E há um tipo de vela que nunca diminui o tamanho porque ela, por dentro, vem a vela e, à medida que ela vai sempre consumindo, aquela aparelho interna vai empurrando a vela. A vela fica sempre do mesmo tamanho. Ele disse, eu não gosto das velas artificiais, esse tipo de vela. Eu gosto mais da vela natural, aquela feita de cera, e gasta-se até o fim. No fim, o pavio ainda fica um pouco de pé no meio da cera derretida. E, no fim, a cera derretida é que apaga o que resta da chama. Antes de mais nada, uma palavra que o Papa Paulo VI me perguntou ou me disse a respeito de Dom Heraldeira. Em primeiro lugar, ele me perguntou assim, de chufre, sem nenhum motivo, o que o senhor acha de Dom Heraldeira? Aí, eu chocado, diante do Papa, era a primeira vez que eu falava com o arcebispo. E, então, eu disse, bem, para mim, Paulo VI, o Santo Padre, para mim, ele é um místico e um poeta. Um grande homem para o Brasil. O Papa me olhou com aquele olhar profundo dele e meio parado e disse assim, senhor arcebispo, a sua opinião é também a minha. Andei procurando um lugar onde morar. Não por exibicionismo, não é, Deus sabe que não é, porque eu acho que chegou o tempo em que os pastores temos que viver mais perto do povo. O que hoje é um anseio muito geral. O que há de delicado aqui é que o meu povo descobriu, naturalmente, alguém soprou que Dom é uma fineza, é uma delicadeza. então eles nem me chamam Dom Helder. Eu tenho reparado aqui em Recife, chamam o Dom, né? É, imagina, é como se eu fosse um Dom de Deus. Eu chego em uma área sub-humana aqui do Recife. Nós temos várias, um pouco em todo o Brasil, no mundo inteiro. E me pedem, ô, Dom Helder, fala um pouco a gente aí sobre a dívida da gente. Eu começo a apresentar o problema. de repente uma velhinha que nem sabe ler nem escrever e diz, ô, Dom Helder, essa história aí não é a geotagem, não? Eu digo, é, minha filha, é a geotagem internacional. Mas duvido que especialistas que tenham coragem discordem desta ideia de uma criaturinha que não sabe ler nem escrever. Eu creio que ela nunca viu um dólar. Ela não entendeu nada de finanças internacionais. Os adolescentes, os jovens, é que precisa alimentar-se, né? Na minha idade já não precisa tanto de alimento. E depois há outros alimentos, né? E quando eu me lembro da minha gente sofrida, o golpe. Deu um homem que teve a coragem sendo não violento a vida inteirinha de ser o mais violento dos bichos do Brasil porque desmanchava por dentro dos conteúdos de totalitarismo, de opressão, de dominação, etc. Se hoje teu vigário chamar-me para morar em Roma, aceitarei qualquer trabalho, qualquer moradia, quaisquer condições que me forem impostas. Como teu vigário, um discuto. Terei um pedido único a fazê-lhe. Senhor Papa, me entregue os pobres de Roma, quando ele abrir os olhos suavemente, teremos invadido o Vaticano. O seminário, naquela época, era a Universidade do Ceará. não tinha ainda a Universidade nenhuma, tinha a Faculdade de Direito. O seminário era que influenciava. Por quê? Não só os padres, mas também aqueles que não seguiam a vocação religiosa de padres, mas mesmo saindo, levavam aquela formação humanista do seminário. E no seminário, o apelido dele era poeta camarar. E ele gostava muito de fazer versos, sobretudo para esses passeios que nós tínhamos sempre, uma vez por outra, passeios fora, Guarantim, Maranguap, Pacatum. Devo muito ao meu seminário. Mas eu estudei, o quê? Eu me ordenei em 1931, estudei no seminário em Fortaleza. Devo muito ao meu seminário. Agora, entrei no terreno social, os meus professores me ensinaram o que eles sabiam. Isto é, que o grande embate ia ser entre leste e oeste de capitalismo e o comunismo e que dos males o menor. Agora, então, eu saí do seminário com isso na cabeça. Quando vieram vindo movimentos, mesmo aqui no Brasil, com a ação integralista brasileira, que de um certo modo estava na mesma onda do que havia em Portugal, do que havia na Espanha, na Itália, na Alemanha. Embora houvesse sempre a parte do fundador do integralismo, a preocupação em dizer que ele não queria ser totalitário, queria... Bem... já seminarista, o Dom Helder começou a se envolver em movimentos, eu não diria exatamente políticos no sentido partidários, mas em movimentos sociais. Fundou-se naquela época no Ceará, ele fundou a Legião Cearense do Trabalho. A Legião Cearense do Trabalho começou a mobilizar a gente para criar uma consciência de justiça social entre os trabalhadores do Estado. Então isso incomodou um pouco as autoridades do momento, que tinha muita ligação com a igreja, com o Dom Manuel, o interventor nesse tempo era um líder católico, o Dr. Menezes Mantel, e recomendou a Dom Manuel que calasse o Helder e sou melhor que mandasse para outra diocese. Quando a gente recebe qualquer censura, qualquer, a gente deve levar muito a sério, porque ai de quem só escuta elogios. Nesse sentido é que é formidável a gente receber ataques também. Se a pessoa só recebe elogio, 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 acaba acreditando que é alguma coisa. E ai de quem acredita do seu próprio valor. Então eu aprendi muito com esta dedota que embora criado para outros, me foi aplicado muito na hora. dizem que eu morri e que eu fui para o céu direto. São Pedro me recebeu com muita alegria e disse, show, que alegria. Olha, até uma festa aí preparada para os amigos já aí dentro. E eu ficava lá sem me mover. Você vai, está pensando que tem algum papel para apresentar? Tem não, está tudo em ordem, pode ir entrando. Está a festa preparada lá dentro, estou esperando. E eu continuava sem me mover. Ai São Pedro começava a se inquietar com a história de ser engraçado. Muita gente entra aqui tão afobada para entrar que eu já tenho tido necessidade de apanhar pessoas no corredor. Já tenho trazido de volta. Você tem tudo para poder entrar, não há papel nenhum a apresentar e fica aí nessa indecisão. Diz que aí eu olhava assim para um lado e para o outro e dizia, São Pedro, e a imprensa São Pedro. É uma delícia essa história, é uma delícia. mas agora eu quero acrescentar que eu tenho tanta convicção de que é um perigo na pessoa acreditar no seu próprio valor que quando eu vou entrando para um auditório e eu sei que aquela multidão enorme que vai haver muito aplauso eu para me proteger da vaidade que é muito humana eu digo a Cristo Senhor nós somos um desde o batismo é a tua entrada triunfal em Jerusalém eu serei teu jumentinho então aí eu ia ele ter a vontade recebo aplauso